Eu tenho uma boca que age como o sol O rosto e a cabeça quente Com uma da lembra eu vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Tem minha viola num pedaço de pão No esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida, esse deserto fino Tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo alfacidades, fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e árvores de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar minha rede E olhar solitário e olhar solitário e olhar solitário e viajante Beber, cantar e matar a minha sede Lá onde, onde tudo é verdejante Não chore não querida, esse deserto fina Tudo aconteceu que eu nem me lembro Abraça minha vida, me leve em seu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro, modelinho Depressa, pega a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore não querida, esse deserto fina Tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo E logo no paraíso estaremos Não chore não querida, esse deserto fina Tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo Logo no paraíso estaremos Logo no paraíso estaremos